Música E a loronça no lorra sinhito, fulano março, tinanri hundua, ronulo recentolo, presidente de comissão executiva BTLEP, enzenheiro Carlos Peloi dos Reis, acompanha o seu gestor infraestrutura BTLEP no técnico operador, a loronitorização do projeto construção sistema fornecimento BEMOS nebelaudadão e aposto administrativo Zumalai, município Covalima. Objetivo se monitorização ni executivo ou equipa rodearei diretamente progresso serviço do projeto construção sistema fornecimento BEMOS e aposto administrativo Zumalai. E a visita ne, presidente de comissão executiva BTLEP, orienta a companhia implementador a do Acelera Serviço, rode finaliza-la-lais o projeto referê no nebelifornece BEM da comunidade Zumalai Vila. Obra referê financia o orçamento dolar americano rihun atos hat sanulresensia atos tolo hat nulresensia os centavos hat. Sistema BEMOS ne se beneficia na população a mutu griuntolo atosito ou alunulo. Moloqu equipa bafat em construção a loruluk encontro o administrador Zumalai, o de coordena serviço Liuliu liga baprojeto nebelaudadão e aposto administrativo Zumalai.